Aí, é o baile dos Vigarista, a fonte dos Mandela. Aí, homem paridão nessa porra aí, o DJ que sabe que tá tocando, mano. Senta no meu palhaço, oi senta no palhação, senta no meu palhaço, oi senta no palhaço, Falhas, 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 falhas Trava na, trava na palhação Ponto da ponta da ponta da ponta da pique Ponto da ponta da ponta da pique